É muito bom, né, velho? Só o sexo! Será que vão parar? Será? Será que vão parar? Não. Estão devagarzinho, cara em nada. Tão de paz com a vida deles hoje, gente. A gente tem que pegar a velha aqui, ó. Ali, ó. Tu pega aqui e vai para a direita. Pararam, sabia. Sabia porque fez, velho. Fala aí, campeão, tudo bem? Novo campeão. Você ou? Tudo bem? Olha o tiozinho que firmeza, né, cara? Aqui, ó, o botãozinho chorando, velho. Botãozinho ali do umbigo chorando, né, velho? Cara, firmeza demais, velho. Porra, velho. Nossa, velho. De novo, nem bete. O que que é esse hashtag nem bete? É gank? É o mesmo? É dele. É o mesmo. É o mesmo. Não é o mesmo. Tinha, velho. Só para poder passar. Tá boda, tá boda? Toma me enquadra. Ah, que mama em quadro. Tamo em quadro ao vivo, irmão. Tamo em quadro ao vivo. Tô mambo em quadro ao vivo. Os cara gostam, né, velho. No final, os cara gostam de tamar em quadro, sabe? Os cara gostam, velho. Meu Deus. Os cara gostam, velho. Para, 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 para Por pouco, muito bonito. Nossa, olha aí, ó. Ali era um trabalhador, velho. Voltando de bicicleta no trabalho. Caramba, é meio alucinógeno, né, ó. 4K, full HP. Tá aí, ó. Tá chovendo, né. Tá chovendo, tá molhado, ó. Nesse momento, os outros preparam para saltar da motocicleta. Ah, olha lá. Aquilo que eu falei pra vocês, lembra, ó. Lembra que eu falei? É chegar num certo ponto e saltar, ó. E saltou legal, hein. E saltou legal. Era o garupa, velho. Olha o garupa. O cara... A mãozinha no ombro. Se liga, ó. Olha a mãozinha no ombro. O cara já tá, ó, com os dois pés em cima... Em cima do tanque de combustível pra saltar. O garupa tá com a mãozinha no ombro, ó. Mãozinha no ombro, ó. Mãozinha no ombro. Aí, ó. Ó. Aí, ele saltou. Olha lá, ó. Olha lá, ó. A minha dança com o garupa. Meu amigo, cara. Que alastro, hein, cara. Olha que alastro, cara. Vim! Vim pela voz, pela voz. O garupa, cara. É capacete rolando. O piloto. Deita, deita, deita. Deita, deita. Deita. Vai, pro chão. Pro chão. Tá armada aí, filho? Tá armada aí, Joe? O que você correu? Qual que é o medo da moto? Põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. Ah, essa moto é roubada, tá vendo? Perdeu, né, filho? Perdeu, né? Você tá ligado, né? Vai, levanta. Levanta, vem. Vem. A moto tá lá em cima, né? Vai, filho. É roubada a moto, viu? Eita aí. Você tomou essa moto onde? Não, tomei não, senhor. Eu comprei, senhor. 13 caprichos. Você pagou quanto na moto? Mil real. Mil real? Aí, ó. A gente tem passagem, filho? Não, filho. Tá com o CRG aí? Não, filho. É, meu amigo. A motocicleta era produto e roubo. A motocicleta era produto e roubo. A motocicleta devolvida a verdadeira. Obrigado, meu amigo, de convocar de Budas Artes. Eu queria ajudar a lhe montar a minha moto. Obrigado por ação mesmo, de verdade. Aí, ó. Beleza, pessoal. Esse aí é o colégio Eleodoro. O pessoal saiu por esse portão aqui. Então, bora lá. Vamos que vamos. Tá cheio de van aqui, galera. Vamos ver o que nós possamos fazer pra... Ah, mobilete que eu falei, ó. Pegou, pegou. Ó, mobilete. Isso que é barulho. Tá aí, porra. Olha aí, ó. Pegar a saideira aí pra conversar com a galera. Ver a rapaziada em peso aí. E é nóis. Tem documento de sua moto aí, cara? Tenho. Oi? Documentação da motocicleta. Eu não sei se tá na outra mochila, mas eu tenho. A documentação tá lá em casa, mas se o senhor quiser que eu pego... E agora? Se o senhor quiser que eu pego, eu tenho a documentação. Não, tá bom. Não, ó. Não. Fazendo favor. O senhor está na chave. Não. Por favor. Não. Mas daí aí, ó. Isso daí já é invasão de privacidade. Fazendo favor. Faz parte do veículo. A moto tá em cima do passeio. Tá bom. Vou retirar, vou retirar, vou retirar, vou retirar, vou retirar, vou retirar. Vou retirar. Relaxa. É policial? É guarda escolar? O que que é esses... Os de verde ali, velho? O que que é? O que que vocês querem que eu faça? Quero a documentação da moto e do senhor. A documentação minha e da moto tá lá em casa. Não pede pra alguém trazer. A moto não pode circular sem documentação. A moto não pode sair daqui com a documentação. Se o senhor me arrumar a documentação, o senhor vai levar a moto. Por causa do contrário, a gente vai ter que levar a moto, entendeu? Mas eu liguei. Segundo a polícia militar, me informou que não é necessário. Vocês estão com viatura? Hã? Você tem a... Eu tenho. Eu tenho a documentação. Tá tudo certo, cara. Hã? Esse motor não pode sair aqui no passeio. Então, mas eu tô... Calma aí. Ô, galera. Rapidão. Apoio de vocês. Atropelei alguém aqui? Não! Impedir? Impedir? Não! Não pode dar e dar a moto. É aí que... É aí que o cara... Sem maldade, cara. Sem maldade. Mas aí virou circo, né, cara? O cara perguntou pro chat, cara. Só todinho, sem maldade. Eu não conheço essa... Não sei nem a localidade. Mas, porra, cara. Vocês têm que imprimir um pouco mais de ritmo aí a polícia aí que esses senhores de verde aqui, cara. Porque tá ficando a situação desmoralizada, porra. Na frente do colégio, o cara fez os todinhos de plateia, tomou conta da situação, cara. Se esses caras estão esperando ser promovidos, eles não vão ser promovidos, velho. Não é? Porra, isso aí é policial? Ou é... Ou é... Nem parece que tá com vontade de ser policial, cara. Quando você quer ser policial, o policial não pode deixar o cidadão... O cidadão é o cidadão que tá tomando controle da situação inteira, não é? É guarda de trânsito? Ah, então. Tá vendo? Um policial... Um policial não ia deixar isso acontecer, velho. Cara, tem uma história que já faz muito tempo, velho. O guarda de trânsito é isso. O guarda de trânsito sofre, tá ligado? Teve uma vez, que ainda era no bloquinho, né? Por isso que hoje é tudo digital. Porque teve uma vez, na Praça Silva Romero, velho. Maldade pura. Tava lá, com o Amarelinho, multando. Teve... Não vou falar ser amigo, se não era amigo. Mas eram os conhecidos. Tava lá, parou no lugar que não podia. O Amarelinho veio, né? Lembra Playnet? Playnet era na Praça Silva Romero, a Playnet Tatuapé. Era na esquininha da Praça Silva Romero. Tinha um lugar que não podia parar. E era difícil achar vaga. Era difícil. Aí o cara vai lá, não vou falar nomes. Para onde é proibido. Vem o guardinha e fala, porra. Nem discutiu. Só meteu a canetada. Bloco de nota amarelo. E aí, foram avisar o moleque. Tava lá na lã, jogando. Ele falou, relaxa. Deixou o guardinha pegar a certa distância. O guardinha já tava uns três quarteirão ali, na mesma praça, multando os outros carros. E nós olhando. De repente, o moleque chega na lã ofegante. Falando, pronto, resolvi. Pagou um dog pro cara. Pagou, porra. Sei lá, o que você fez? Conversou com o cara, explicou. O moleque sacou o talão de multa do Amarelinho, velho. O cara foi lá. Passou correndo. Meteu a mão no bloco de multa do Amarelinho. E acabou as multas, cara. Acabou as multas dele. E acabou as multas de todo mundo. O Amarelinho ficou como? Não pôde nem correr atrás, cara. É sacanagem que faz os negócios com os caras desses, velho. Eu imagino que os caras... Mano, você acha que é FIC? Você acha que é FIC? Eu tô falando, velho. Olha mesmo. Esse cara, esse cara, ele te parece ter alguma maldade, menino da mobilete? E ele tá como, cara? Fez uma plateia. Esse cara da lã, ele tinha maldade? Não tinha maldade. Mas os caras olham a rapaziada do trânsito e acham que pode alastrar, cara. Eu juro pra você, velho. O cara foi lá e roubou a porra do... Passou correndo e bateu no bloco de nota do cara, velho. E levou embora. E chegou lá e mostrou. Falou, porra, vamos jogar fora agora isso daqui. E ainda ficou olhando, velho. Tá ligado? Não, FIC boa. Cara, tá bom. Né? Tá bom. Tá bom. É duro. Mas tá aí, velho. Vamos ver como é que vai continuar essa história. Você acha realmente que essa rapaziada... Ó, o cara que roubou o bloco de nota do guardiã de trânsito, ele foi mais honrado e tratou melhor do que o que esse cara tá fazendo com essa rapaziada aqui. Sem maldade. Vou voltar uns segundos e você vai tirar a sua conclusão. Ficar menos feio pra esses dois, o cara vir roubar o bloco de nota dos caras, velho. Então, mas eu tô... Calma aí. Olha, galera. Rapidão. Apoio de vocês. Atropelei alguém aqui? Não! Impedi? Impedi? Não! Não pode andar, então, não é a calçada. Tá, mas daí o que vai acontecer? Não tem autorização pra dirigir ainda. Eu liguei na polícia militar, eu liguei na CETRANS, eles falaram que não era necessário, mano. Inferior a 49,9... Inferior a 50 cilindradas, foi passada pela CETRANS, mano. No caso, não vai ter como fazer multa porque ela não tem placa. É, não vai dar pra cá das trás. Tem placa, eu vejo que eu não cadastro a mão. Mas pelo menos a gente fala com alguém maior, responsável, que dá... Pelo tudo que você tá falando, dá pra entender que você não tem. Pra que evite que você saia, entende? Pra sua segurança e segurança... Olha a situação que ficou os dois, velho. Claramente, velho. Claramente, velho. Olha a situação. Não era melhor, não era mais honrado alguém ter vindo e roubado o bloco de nota desses dois caras, velho. Sem maldade, cara. Sem maldade, velho. Pô, parece o Liminho lindinho, cara. O Liminho lindinho, velho. Tá bom. Olha lá. Olha lá. Pode pedir que larga aí, eu carrego ela pra você. Não. Olha lá. Deixa que eu carrego ali. Olha, carrega até lá. Carrega até lá. Carrega até lá. Que isso? Apreenderam? Estamos levando casa pra duas seguras. Ah. Não, cara. É muito engraçado isso, velho. Não é ali... Não é mesmo, velho. Humilde, velho. Olha lá. Os caras só queriam dar a gude pro menino. Eu não sei como funciona, mas tem isso, né? Que até tantas cilindradas, que foi o que ele falou. Isso é mesmo. Scooter. É tipo scooter, não é? Scooter. Tem umas scooters que até tantas cilindradas, a molecada meio que... Pode andar. Não precisa ter... Não precisa nem ser maior de idade, não é? Ou não? Não é mais? Eu tô falando isso porque, porra... Lá nos anos... Nos anos 80, lá era assim, velho. Pessoal no mobilete... O moleque tá certo? O Fabinho da mobilete, ele, porra... Tinha 12 anos o Fabinho da mobilete, velho. Andava com a mobilete pra cima e pra baixo. Não existe mais, né? É, então. Tá na lei. Era muita raça, velho. Era muita raça. Também não achava correto, não, velho. Para, mano. Para! Fazendo sinalzinho. Fazendo sinalzinho. Pô, o cara tá dando fuga, porra. Pô, tá dando fuga, cara. Olha lá. Aí, ó. CB300, pá. Pô, é roubada, é roubada. Parou, mano. Parou, tá roubada. Parou. Não, de boa. Ó, parou. Parou. Cara, o cara só quer trocar ideia, velho. Porra, mano. Dá mó dó do policial. Ele tá... Mano, ele... O policial, ele é um policial experiente em caçar mula, velho. Ele tá... Porra, é roubada? Se é roubada, segue o jogo e não se continua. Mas se não é roubada... Porra, vou trocar uma ideia, velho. Não é? Você viu? Humilde, né? Humilde. Porra, se for roubada, continua correndo. Mas se não for, para, tá ligado? Foi meio que isso, não é? Porra, tá lá. Ó, ó. Ó, ó lá. Mas se é roubada, tu pica a mula. Ó lá. Ó lá. Se for roubada, tu pica a mula. Mano, é roubada. Se não for, para. Se não for... Humilde, você viu? Se não for, para. Se não for, para. É anti-RP, cara. É anti-RP. Você não pode ficar... Porra, velho. Tem que ir até o final. É anti-RP, não é? Porra, aí virou meme, velho. Aí virou meme, velho. Isso aqui é um anti-RP fudido, cara. Né? Se for roubada e você quiser continuar, vai. Mas se não for, para, né? Mas humilde. Humilde. O policial aqui, ele já conhece a mula. Ele conhece. Ixi, é roubada. Então, encosta. Troca ideia. Sem culato. Sem culato. Para aí. Aí é o plot twist, hein? Porém, ele toca. Tem que tocar. Toda só. Beleza. Para aí. Sem culato. Beleza? Eu estou gravando. Eu não vou te doar, beleza? Ó lá. Ó lá. Já era, mano. Já era. Tem uma parte de viatura vindo, mano. Troca ideia enquanto é nóis. Ó lá. Troca. Encosta aí, filho. Ó aí, ó. Beleza? Ideia? Na moral? Beleza. Vamos lá. Sem culato. Beleza? Ó lá. Ó lá. Tá vendo? Foi na ideia, tá ligado? Ó lá. Tá vendo? Ele resolveu um problema que muito... Soldado Jorge, velho. Gode Soldado Jorge. Ele fez com palavras o que outros policiais não fizeram com a força, hein? Ele, né? Ele fez com palavras o que nem a força foi capaz de fazer. Então ninguém se machucou. Ninguém correu risco. Nenhum trabalhador foi ferido. Até o momento, Gode Soldado Jorge, velho. Craque da rodada, né? Olha. Tira o cap aí, mano. Na moral, né? Na moral, velho. Ó. Tenta modular, Lorenzo Zaca. Ó. Desce aí. Beleza. Olha a mão. Traz a cabeça. Ó lá. Fechou, mano? Tá com alguma coisa aí, mano? Nada. Você mora onde, mano? Beleza. Senta aí no chão, filho. Aí, ó. Senta aí. Tá vendo? Mano, fica pra... Pode ser esse veículo aí. CV300 preta. Isso aí, mano. Ó lá. Tá vendo? Não, mas aí o outro também não vai esculachar. O soldado... Ó lá. Aí o soldado Jorge, ó lá. Ó lá. Aí, ó. Tem que agradecer aos policiais que acharam minha moto aí. Aí, ó. Humilde. Ó lá. Ó lá. Muito obrigado aí. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. A família de vocês aí. Muito obrigado. Valeu. Tá vendo? Cara, aqui, né, velho? Aqui é aquele rolê. Ele ainda, nessa daí, ó. Ele prestou um serviço. Pro cidadão. Que não teve a moto esculachada. Não é? Porque aí, nessas fugas, o cara vai lá. Aquele que pulou. Lembra? Aquele que pulou. Eu não falei nada. Mas a moto do cara, velho. Porra. Com certeza, chegou toda ralada. Toda cagada, né? Esse daí, ó. Porra. Aquela roubada da garupa lá. Porra. O cara esculachou a moto do cara, velho. Né? Então, é bom pra todo mundo. É bom pro bandido. É bom pro policial. É bom pro cidadão que teve o veículo dele entregue de volta sem nenhum problema, velho. Ó lá. Aí, 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 aí. Aí, cidadão. Opa, e o outro ali, hein? Opa. E ali, hein? E ali, hein? Vocês viram? Ó. 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 Ali, ali que tá o problema, hein? É aqui, ó. É aqui que tá o problema. É aqui que está o problema, hein? Descuida desse, eu vou no outro. Ó lá. Cara, você ia correr, que eu vi. Você ia correr. Você ia correr. Você ia correr o capacete? Põe no pezinho a moto. Ô, moça, sai daqui, moça. Sai daqui. Você não vai piorar pra ele. Vem. Vem. Ah, não tá fazendo nada, não. Eu sei que ele tá errado. Você tá errado. Você mora onde? Eu moro na segunda. Nossa, para de tumultuar, moça. Para de tumultuar. Coloca a mão na cabeça. Vai. Quem que é esse, mano, que morreu? Não conhece, não. Ah, mano. Você vai segurar o meu, só vai ver. Não conhece, não. Não conhece, não. Tá do lado dele. Ué, mas qual o meu atraso? Aí, tu tinha que ter atado outro. Tu quer ajudar a gente? Ué. Moda documentada? É atrasada. É atrasada? Não, não, não. Tom, 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 tom. Indivíduo não tinha CNH. Motocicleta com documentação atrasada, empinando em via pública. Cidadão de bem não pode mais tirar o lazer, né, cara? Cidadão de bem não pode mais tirar o lazer, cara. Não pode mais, porra, mexer sem CNH. Um empinando em via pública. Olha lá. Vai estar trânsito, hein, mano? Tá. Trânsito da porra. Porra, imagina para quem está de carro, né? Estou, né? Vai, empurra essa bosta aí. Me diga, vai que caí... Empurra essa bosta aí. Tá vendo, cara? Cada policial tem um padrão, né, velho? Cada policial tem um padrão, né? Empurra essa bosta aí. Olha aí, velho, cara. Olha lá. Olha lá. Vai, caralho! Nossa, velho. Olha lá. Abordagem dura, né, cara? Abordagem dura, cara. Cada policial tem um padrão, né? Deixa eu pegar um negócio.